Simbora! Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas bairro Mama África tem tanto que fazer Além de cuidar neném, além de fazer dengue Filhinho tem que entender Mama África vai e vem Mas não se afasta de você Mama África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira